e ofereço este vídeo aos apoiadores deste canal Jorge Lula Barreto ainda não é apoiador ou apoiadora pode apoiar mensalmente com qualquer valor a partir de um real basta clicar no link do apoia-se aqui embaixo na descrição é um financiamento coletivo também chamado de crowdfunding Deus lhe pague com muita saúde e paz nasce em mim poesia como água de uma fonte como palavras na maresia colho palavras no horizonte ganham asas como um mandorim a alma abre a sua janela enquanto a noite se avizinha dou graças à vida e como ela é bela tudo tem o seu reverso os seus ciclos as suas transformações mas o que conta no universo são as nossas convicções Pérola poema de Liv Tostoi para quem não sabe ainda Levy Nikolaevich Tostoi mais conhecido em português outros como Leão 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 Leve Olívio Tostoi foi um escritor russo amplamente reconhecido como um dos maiores de todos os tempos Nasceu no dia 9 de setembro de 1828 Em Asnaya Poliana, na Rússia Faleceu no dia 20 de novembro de 1910 Em Levitostoy, também na Rússia Nasce em mim poesia Como água de uma fonte Colho palavras na maresia Colho palavras no horizonte Ganho asas como uma andorinha A alma abre a sua janela Enquanto à noite se avizinha Dou graças à vida E como ela é bela Tudo tem o seu reverso Os seus ciclos As suas transformações Mas o que conta no universo São as nossas convicções Você também gosta desse poema? Então curta Compartilhe, comente Se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto E ative o sininho para receber as notificações Dois vídeos novos, curtos, todos os dias Um pela manhã e outra tarde Uma live semanal todas as quintas-feiras Das 19h às 20h Literatura, música, espiritualidade, política, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade Tudo junto e misturado Uma própria vida Obrigado pela força Obrigado Obrigado Obrigado